Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e esse é oficialmente o final de semana de Heartstopper então eu não podia deixar de falar do terceiro volume Oxi, tava de cabeça pra baixo Bom, é oficialmente o final de semana de Heartstopper então eu não podia deixar de falar do terceiro volume que chegou aqui em casa Bom, então antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever e lembrando que no box de descrição a gente deixa o link e o cupom de desconto pra loja do Capitão Onigiri então você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios, plastiquinho pra proteger sua coleção e no fechamento da compra, usando o cupom aqui do canal você ainda ganha um desconto que é sempre muito melhor A Heartstopper finalmente estreou na Netflix a gente já falou aqui no canal do primeiro e do segundo volume que foram publicados pela editora seguinte e a seguinte publicou o terceiro volume que basicamente é gigantesco de grosso porque ele tem um único grande arco que é a viagem do Nick e do Charlie pra Paris numa excursão do colégio Bom, então ele se chama Um Passo Adiante e é uma edição muito boa eu já tinha gostado muito do primeiro e do segundo volume eu li, devorei tem alguma coisa muito doce em Heartstopper tem alguma coisa muito juvenil e gentil com o leitor e também com os personagens mas no terceiro volume eu acho que foi o terceiro volume o volume que mais falou comigo ele traz uma série de questionamentos e posicionamentos dos personagens que são extremamente interessantes eu gosto muito como é um volume que a gente tem uma maior participação de todos os amigos e todos os outros círculos sociais então é como se aquela relação que a gente viu crescer do Charlie com o Nick num primeiro volume bem eles dois se entendendo e num segundo volume eles se estabelecendo enquanto namorados e se entendendo um, o Charlie enquanto uma pessoa gay o Nick enquanto uma pessoa bissexual tem esse ponto de entendimento de como eles vão agir perante a vida e o mundo nesse terceiro volume a gente tem uma gigantesca expansão porque os outros personagens passam a entender eles como um casal tem a questão de que o Charlie ainda não contou pro Tal que é o melhor amigo dele porque ele descobre que o Tal meio que foi responsável pelas outras pessoas saberem que ele era gay nos anos anteriores da série então todo bullying que ele já tinha sofrido quando ele foi tirado do armário meio que foi uma consequência do Tal ser uma fofoqueira e falar alto e tudo mais não julgo esse é o tipo de pessoa que eu também sou eu também falo alto e tal então às vezes a gente não faz por mal a gente só fala alto mesmo então tem essas questões de o Charlie ainda não contou pra todas as pessoas do círculo social dele e o Nick menos ainda o Nick ainda não se posiciona enquanto um namorado oficialmente do Charlie e tem a questão de lidar com outros parentes da família o pai, o irmão mais velho tem todas essas questões que começam a ser abordadas nesse terceiro volume e com os outros personagens ganhando maior destaque inclusive os professores que levam eles pra essa excursão pra Paris a gente tem outras situações surgindo então tem realmente essa questão do Charlie não ter contado pra todo mundo tem a questão de que bom, a escola separa quartos de meninos e de meninas mas e meninos que namoram como é que faz essa separação? eles podem dormir juntos? eles não podem dormir juntos? como são feitos esses acertos? tem a questão dos próprios professores como é que eles agem com uma turma tão jovem? como é essa questão de ser uma presença encorajadora e uma presença ao mesmo tempo firme que vai manter as regras funcionando tem o aprofundamento mesmo do tal com a Ellie, por exemplo e todas as questões que surgem disso como eles são inseguros como eles não sabem evoluir essa relação e tem alguns dos melhores momentos em quadrinhos assim, que eu já li quadrinhos voltados pro público LGBTQIA+, que eu li que são dois momentos basicamente assim, um momento que é o Charlie tá se questionando se ele realmente precisa sair do armário pra todo o colégio se é uma coisa que precisa ser um gigantesco anúncio pra galera do colégio e aí uma amiga deles assim, que forma um casal lésbico com uma outra menina conversa com ele sobre como foi pra ela e pra essa menina assumirem o relacionamento e que pra elas não foi um grande uma gigantesca saída do armário foi meio ela já dava uns sinais de que isso acontecia e a vida simplesmente seguiu o seu ritmo e aí essa cena eu achei muito forte muito poderosa porque ela me faz questionar em todas as vezes que pessoas LGBTQIA+, precisam constantemente estar saindo do armário nunca é uma situação que você passa por ela apenas uma vez são várias saídas do armário que a gente enfrenta no decorrer da vida então tem a primeira vez que você fala com seus pais tem a vez que você começa a falar abertamente com os outros membros da sua família tem as vezes que você fala com os seus amigos mais próximos com conhecidos com pessoas da sua rede social e essas não existe um manual você pode as vezes muitas vezes se abrir primeiro com alguns amigos e depois se abrir com os pais e depois ir expandindo essa saída do armário mas é uma situação que eternamente você vai estar passando por isso você vai estar passando por isso quando você entrar numa faculdade porque são novas pessoas e aí você vai ter aquela saída do armário de novo ou toda vez que você trocar de emprego e quanto mais velho você fica mais sem paciência pra isso você fica também então cada vez que você troca de emprego é uma conversa sobre você ser uma pessoa LGBTQIA+, é sobre poxa, você é casado com outro cara? sim, sou e assim vai indo todas as vezes em todos os locais que você tiver então eu achei muito legal até mesmo essa questão do debate que o Charlie tem e que o casal o Charlie e o Nick tem sobre o que é assumir a relação assumir a relação é assumir a relação perante todo mundo perante pessoas que são mais próximas ou é só viver a relação deles e aí as pessoas não são burras elas vão entender por si só espero eu então esse é um momento muito legal e traz muito isso porque o Nick tá tentando contactar o pai dele nesse volume o pai dele é Francis tem essas questões sobre pra quem contar por que contar é obrigatório contar ou eles podem só viver essa relação e é isso assim então é um volume muito recheado de diversos questionamentos e tem um segundo momento um segundo questionamento que também achei muito forte assim muito legal ter nesse volume que é o Charlie e o Nick são adolescentes tem ali seus 17 16 anos acho que nessa história eu acho que o Charlie tem 16 e o Nick tem 17 é um negócio assim porque o Nick é um ano mais velho e aí tem uns personagens mais velhos conversando sobre esse lance de ter um relacionamento não heteronormativo e aí um deles comenta do tipo ah eu só fui me assumir entender e me aceitar enquanto gay depois de 20 e tantos anos então eu não tenho esse histórico de namoros e relacionamentos juvenis e é um ponto também super válido que eu acho que às vezes as pessoas esquecem que pessoas LGBT elas não têm a mesma juventude ou as mesmas liberdades da juventude que pessoas hétero tipo você vai ter os seus crushes na adolescência mas muito raramente isso vai evoluir pra algum lugar né colegas de colégio ou qualquer coisa assim pelo contrário você tenta sobreviver a fase do colégio né pelo menos na minha época era assim você escondia ao máximo meia dúzia de pessoas sabiam e você tenta esconder aquilo ao máximo pra evitar bullying pra evitar várias coisas então ao mesmo tempo que tem essa relação juvenil que está sendo mostrada ela está claramente falando então tem gente que nunca teve oportunidade de ter isso e nunca teve oportunidade de ter isso porque tinha medo porque não se aceitava porque não teve apoio e fica esse questionamento também pras pessoas não LGBT porque é um quadrinho pra todo mundo que gosta de uma história juvenil de romance sobre o quanto você facilita ou dificulta a vida dessas pessoas sabe tipo já é uma vivência difícil em vários aspectos e cada letra tem a sua própria sua própria dose aí de de sofrimento mas o quanto as outras pessoas são responsáveis por facilitar a nossa vida ou dificultar ela e tornar ela ainda uma vivência ainda pior assim então é um quadrinho que traz muita coisa e eu leio isso do auge dos meus 31 anos eu vou ler como uma pessoa de 31 anos que já passou por muita coisa então as vezes eu vejo algumas situações e eu fico nossa que saudade da época em que a minha preocupação era tão bobinha assim não era sei lá trabalho pagar conta e que outra faculdade que eu vou fazer ou qualquer coisa assim aqui são umas dificuldades muito mais reais e juvenis então ao mesmo tempo que tem o questionamento de você se colocar no lugar deles tem o ponto de ah nossa é tão simples esse questionamento assim só que na época que a gente tinha essa idade não era simples assim também né tipo por mais que pareça simples hoje por ser uma pessoa mais velha quando eu tinha meus 16 meus 17 meus 18 anos tudo parecia muito pior do que era na realidade então é uma experiência muito gostosa independente da sua sexualidade da sua faixa etária cara é aquela história que você vai ler e você só vai se divertir ele vai te dar várias coisas pra pensar vai ter vários momentos que vão falar com a sua vivência ou não e você só vai sabe sair com uma sensação boa e gostosa e alívio é açucarada é gentil é uma história gentil acho que é o melhor adjetivo que a gente pode dar pra Headstopper e esse terceiro volume foi lançado agora em finalzinho de março comecinho de abril já tá em prevenda o quarto volume que tá previsto pra sair em junho essa edição ela tá saindo por R$64,99 R$65 nas livrarias e lojas especializadas mas né sempre vai ter algum descontinho alguma coisa então é bom ficar de olho se você tiver interessado bom então são mais de 356 páginas porque tem história extra tem informações de personagens tem texto da própria Alice comentando sobre o volume então é uma edição muito recheadinha é uma coleção maravilhosa e se você tá curtindo muita série do Netflix que eu tô assistindo um capítulo por dia porque eu quero que dure o maior tempo possível assim vale muito a pena vale a pena ir atrás sabe é só gentil é só gostoso então deem de presente Headstopper leiam Headstopper e vamos fazer com que chegue a mais pessoas porque todo mundo tem direito a uma história de amor bobinha juvenil e acho que a história tá aí pra provar isso bom então é isso muito obrigado editora seguinte que me mandou esse terceiro volume maravilhoso e não deixe deixa nos comentários se você tá assistindo a série se você tá gostando se você vai saber ler os quadrinhos porque eu tô completamente fascinado virei fanzoca mesmo e é muito bom poder conversar de Headstopper com as outras pessoas e é isso não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha aqui do meu lado esquerdo pra continuar me acompanhando a gente se vê no próximo vídeo um grande beijo tchau tchau